RIC Notícias Noite está de volta e um vereador de Araucária na região metropolitana de Curitiba foi condenado hoje a oito anos de prisão em regime fechado pelo crime de rachadinha. Segundo a Justiça e o Ministério Público, o Benhur Custódio de Oliveira obrigava servidores a devolverem parte dos salários. A denúncia é de 2016, quando o atual vereador era assessor do gabinete do ex-vereador Alex Luiz Nogueira, que também foi condenado. Como reparação de danos, os dois foram condenados a pagarem quase R$ 175 mil. Como cabe recurso da decisão, o vereador continua no cargo. Nós tentamos contato com as defesas, mas ainda não tivemos retorno.